Olá pessoal do YouTube tô com mais vídeo para o canal e hoje vou estar trazendo pessoal um vídeo para vocês lançamento do jogo o jogo que eu sou super foda os gráficos sensacionais pessoal e tô bem pessoal vocês vão curtir demais esse jogo e é lançamento de 2017 esse jogo pessoal o jogo é super legal espero que vocês gostem pessoal e o jogo também não é não roda também ter esse fraco não não roda 100% não pessoal que esse jogo também é um pouco pesadinho mas não é tanto assim também não é médio um PC médio você consegue rodar esse jogo pessoal o jogo é super foda espero que vocês gostem pessoal e o jogo só tá pesando 600 megas pessoal para vocês baixar 600 megas um jogo super legal mesmo pessoal e é lançamento de 2017 vamos lá para o tutorial primeira coisa vou baixar essa pasta aqui que vai ter mais de risa e dedo que vocês vão abrir aqui pessoal vocês se você tiver 27 vai precisar de dar multus ou então um rabo se extrair aí mas no meu caso se você tiver aí 210 828 8.1 vocês basta dar o botão direito em cima daí e monta não precisa de não problema se você tiver aí dois 10 8.1 pessoal aí depois pessoal quando você montar vai abrir essa imagem aqui pode passar o speed down todos os arquivos aí você vai vir no setup botão direito você deve estar como administrador aí depois pessoal assim eu vou dar um next dá 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 um next e instala mas no meu caso pessoal eu não vou instalar porque eu já tenho instalado o jogo viu pessoal pronto aí você escolhe o diretório e escolhe para é para criar um ícone na área de trabalho e pronto é só instalar aí depois que você instalar pessoal é vocês vão vir no meu computador para craquear o jogo vem na imagem com o botão direito abrir vem skydraw copia todos os arquivos pessoal pode fechar vem no ícone na área de trabalho que criou propriedades Oi e aí não sou o que a gente quer que a gente tinha trabe água e a gente precisa tradução eu já tenho tradizir aqui mas não tem como trazer para português não a depois vou vir no ícone de trabalho propriedades a compatibilidade mas o que acontece como administrador aplique dá um ok pessoal agora pode tá abrindo o jogo aí pessoal que vai tá funcionando aí no seu PC super leve aqui tem um PC forte né mas aqui tem PC médio vai rodar um pouquinho com o leguinho mas jogo super legal pessoal espero que você goste já deixa aquele like se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima emagwajos próximo vídeo vale até próximo vídeo tchau tchau